Olá, hoje é segunda-feira 20 de janeiro de 2014. As relações humanas em um país de ampla diversidade cultural é um dos temas do Jornal Futura de hoje. As culturas e os estilos de vida colaboram para a imagem que as cidades passam, tanto para os próprios moradores do país, quanto para as pessoas do resto do mundo. De maneira geral, a imagem do brasileiro é de um povo amigável e simpático. Esta fama é reforçada pelo interesse das pessoas em confraternizar e compartilhar os momentos. Na Serra Gaúcha, por exemplo, este hábito envolve mais que os grupos familiares. A convivência é marcada pela presença dos vizinhos. Aprezar pela manutenção das relações antigas é uma característica em muitas cidades. Avançando pelo Brasil, chegamos ao Rio de Janeiro, conhecida pelo povo receptivo, que gosta de música, sol e aproveita as praias como ninguém. Por sinal, este espaço de acesso tão democrático não está tão aberto às interações sociais, conforme avalia a antropóloga Júlia O'Doniel, que deu uma entrevista exclusiva ao Jornal Futura, e é um dos nossos destaques de hoje. Veja. O que eu acho importante a gente tentar desnaturalizar, ou questionar, ou prestar um pouco mais de atenção, é que essa democratização do espaço da praia, essa democracia que de fato existe no acesso à praia, não se reflete numa democracia na gestão do espaço da praia. Uma discussão antiga, mas que ainda costuma dividir opiniões. O uso ou não da chupeta por crianças em idade de amamentação. Tem as crianças que precisam um pouquinho mais dessa sucção, ela acaba de mamar, só que ela ainda precisa fazer um movimento de sucção. E acaba se dando essa chupeta pra complementar esse movimento que a criança precisa. Cartilha orienta passageiros e esclarece direitos na hora de viajar de ônibus. Entre eles, a gratuidade para quem tem mais de 60 anos. Tem vezes que a gente consegue, tem vezes que não consegue não. Por quê? Por quem chega aqui e fala que não tem mais, que é só duas pessoas e um ônibus. O Jornal Futura começa com uma polêmica antiga e que ainda gera muitas dúvidas. O uso da chupeta ou bico. Companheira da infância de muita gente, o objeto se dá em algo cultural e histórico no Brasil. Tanto que só em 2011 foram vendidas mais de 141 milhões de unidades no país, segundo dados do setor. O tamanho da adesão é proporcional à polêmica em torno do uso. Apontada como causadora de problemas respiratórios e de má formação dentária, a chupeta também é tida como uma alternativa para acalmar as crianças. Por isso, a equipe da TV Mackenzie conversou com especialistas e mães e traz informações para que, diante do uso ou não, o bem-estar das crianças esteja em primeiro lugar. Heroína para os pais cansados, vilã para os pediatras, a chupeta divide opiniões. Se por um lado acalma os pequenos, também pode causar problemas de saúde. De má formação da arcada dentária até dificuldades respiratórias, a chupeta parece estar mais para a vilã. Entre os riscos do uso prolongado da chupeta estão comprometimento do desenvolvimento motor da região oral, prejuízo das funções de mastigação, deglutição, respiração e articulação dos sons da fala. Na realidade, a criança tem uma necessidade de sucção que coincide com o aleitamento materno. Então ela precisa do aleitamento materno, então ela precisa da sucção do peito. Às vezes, tem as crianças que precisam um pouquinho mais dessa sucção. Ela acaba de mamar, só que ela ainda precisa fazer um movimento de sucção. E acaba se dando essa chupeta para complementar esse movimento que a criança precisar. O que acontece é que muitas vezes o uso da chupeta acaba sendo exacerbado. A ideia da chupeta é usar um objeto para ajudar as crianças a passarem por momentos de intranquilidade, nervosismo ou ansiedade. Entretanto, o difícil é saber quando é o bebê que está precisando desse objeto, ou se é a mãe que está se sentindo ansiosa por conta do choro do filho. A relação da criança com o mundo externo, ela é facilitada por essa zona oral, que é a zona que vem funcionando de fábrica, digamos assim. E o contato com o objeto, que é a chupeta, vem ao encontro desse movimento, desse funcionamento que já está pré-disposto. A criança, ela nasce com o queixinho mais para trás, né? E conforme ela vai fazendo o movimento de sucção, ela com os músculos, fazendo essa contração dos músculos periorais, ela vai trazendo a mandíbula para frente. Parece difícil, quase impossível, mas criar os filhos sem chupeta é sim uma opção. Prova disso é Geliene, que criou seus dois meninos sem precisar do objeto. Tenho dois filhos, um de 9 e um de 7 anos. E quando o mais velho nasceu, eu não fiz uma pesquisa para dar ou não chupeta. Como o meu marido já era da área da saúde, então ele sempre foi contra o uso da chupeta. Não é necessário o uso da chupeta, até eu, assim, hoje eu vejo que realmente não era bom. Não tiveram problema de dentição nenhum dos dois, a formação dos dentes veio simples. Eu tenho até a diferença com o meu irmão também, que a minha mãe fez o uso de chupeta. E a gente vê que influencia bastante, sim, na carga dentária, isso. Então a gente vê essa diferença. A chupeta, além disso, se permanecendo por um tempo muito longo, ela fica muito encaixada no céu da boca e ela faz ter um estreitamento da maxila. Então os dentes de cima, eles ficam mais estreitinhos, favorecendo uma mordida aberta e cruzada. É importante lembrar que precisa de um respeito a esse processo, não é uma questão de boa vontade. Ah, então a partir de hoje estamos decididos, combinamos, então vamos jogar a chupeta fora. A criança tem um investimento afetivo naquele objeto e tem uma função no funcionamento psicológico dela. E isso leva um tempo para ser feito um desligamento. Bom, e um outro alerta é para você que começa a semana pensando em aproveitar as grandes liquidações comuns nesta época do ano. A popular queima de estoques se apresenta como o momento de aproveitar os descontos, que chegam até 70%. Mas a queda de preços precisa vir acompanhada de precauções quanto à garantia dos direitos depois da compra. Sabe o que fazer quando o produto apresenta defeito? No quadro Direito da Gente. Quando eu compro um produto com defeito, eu reclamo na loja ou reclamo no fabricante? O CDC estabelece a responsabilidade solidária entre a cadeia de fornecedores. O consumidor tanto pode optar pelo fabricante ou pelo vendedor. O consumidor, nessa escolha, deve considerar quem é o melhor para garantir o ressarcimento dele. Em que prazo por lei esse produto precisa ser trocado? O CDC estabelece o prazo de 30 dias para produtos não duráveis e 90 dias para produtos não duráveis quando há vício aparente ou de fácil constatação. No caso de vício oculto, quando o vício aparece depois, há também esse prazo de 30 ou 90 dias a partir do conhecimento do vício. Numa determinada compra, onde o produto venha com defeito, a loja tem o direito de mandar consertar ou efetuar a troca? Dependendo do produto, a loja tem sim o direito de consertar o produto dentro do prazo de 30 dias. Caso o produto seja essencial, como uma geladeira, um fogão, nesse caso o consumidor pode escolher entre a troca do produto imediato ou o ressarcimento ou ir por uma assistência técnica para consertar o produto. Mas a escolha sempre cabe ao consumidor no caso de bem essencial. Eu gostaria de saber como funciona a garantia dos produtos que nós compramos. É, costume agora você comprar a garantia, a chamada garantia estendida. A garantia estendida, ela difere um pouco da garantia dada pelo fabricante. A garantia estendida é um seguro, ou seja, dentro desse contrato de seguro, nem todos os defeitos que o produto apresenta vão ser cobertos por isso. Então o consumidor é orientado aqui pelo PROCON a ler o contrato para ver o que está coberto ou não está coberto por esse contrato. Comprar com atenção. Bom, a gente faz um breve intervalo e volta já. Em instantes, em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, ainda se conservam próximas as relações entre vizinhos. Música 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 Tchau, tchau.